Mais de 100 quilos de maconha são apreendidos em Mojimirim. Equipes da ROCAM e do Ministério Público nessa operação. Olha só o saldo, muita maconha apreendida e você vai ver agora a reportagem completa. Uma e meia, balança! Centenas e centenas de tijolos. É tanta droga que deu até para formar uma pirâmide com 101 quilos de maconha. Quantidade que, segundo a polícia, abasteceria boa parte da cidade de Mojimirim. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que o integrante de uma quadrilha especializada no tráfico guardava a maconha em casa. A suspeita é de que ela seria dividida em porções para venda. Mas não deu tempo. A polícia chegou antes. Deveu uma denúncia anteriormente e foi feita a investigação em conjunto com o Ministério Público. Foi logrado o êxito em localizar essa grande quantidade de interpecente. Na delegacia, o homem disse que estava com a droga há duas semanas. Mas não entregou os comparsas. Agora, a polícia tenta chegar aos outros integrantes da quadrilha.